Hoje é o dia mundial de combate à tuberculose. O SUS oferece tratamento para a doença, que pode ser transmitida pelo ar. Sou José Alves do Santos. Bom dia, senhor. Bom dia, vamos conversar um pouquinho? Bora aqui agora, bora. Há seis meses, essa cena se repete. José Alves do Santos vai ao posto de saúde para se tratar da tuberculose. Praticamente curado, ele teve sorte. Isso porque chegou a interromper o tratamento. Mas agora, ele garante que segue as orientações à risca. O doutor falou para mim, não interrompei mais a medicação e eu estou ainda agora continuando, né? Não estou tossindo mais e graças a Deus não sinto mais tosse, sinto mais febre, não sinto mais nada, sabe? A doença é grave e atinge não só os pulmões. Pode ocorrer também em outras partes do corpo, como ossos, rins e nas meninges, que são membranas que envolvem o cérebro. A incidência da tuberculose caiu mais de 20% nos últimos 10 anos no país. A meta do governo é reduzir em 95% os óbitos causados pela doença até o ano de 2035. Se tratada corretamente, a doença tem cura. Basta seguir o tratamento direitinho. Não é, seu José? Hoje em dia, graças a Deus, estou andando na linha certa e estou fazendo meu tratamento tudo certo, sabe? O principal trunfo contra a tuberculose é justamente a não interrupção do tratamento. Todo ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e se feito corretamente, em no máximo 15 dias, o risco de transmissão desaparece. Como o paciente precisa de disciplina para tomar a medicação uma vez ao dia durante seis meses, e já com 10, 15 dias ele está assintomático, ele muitas vezes para o tratamento. Quando interrompe por mais de 30 dias, a gente caracteriza o abandono do tratamento, que foi o que aconteceu com o Sr. José. Na prática, o risco é de que a micobactéria, o bacilo causador da tuberculose, desenvolva resistência às drogas que a gente usa para o tratamento. Por uma sorte, ele não teve essa resistência. Ainda segundo o médico, a tuberculose é transmitida pelo ar. Por isso, a higiene pessoal é muito importante para evitar a contaminação. As pessoas devem tomar cuidado com áreas muito fechadas, com aglomeração de pessoas, e para diversas doenças tem-se observado que as partículas com o micro-organismo podem sobreviver em superfícies. Então, a lavagem das mãos é fundamental para evitar o contágio.